Olá a todos, eu sou Andrés Cromalvo de Albuquerque, coordenador do grupo de estudos de radiologia cardiovascular da SPR. Estamos aqui gravando mais um Highlights sobre radiologia cardiovascular. Hoje a gente tem convidado aqui o Dr. Juliano Fernandes, grande amigo. Ele faz imagem cardíaca também, é um ultra especialista aqui na área, conhece bastante sobre as técnicas novas, a parte de como adquirir imagem e ele vai contribuir com informações para a gente com um tema que está surgindo cada vez mais, que são os mapas cardíacos. Então, inicialmente obrigado Juliano por estar presente aqui. Obrigado André pela convite. O que são mapas cardíacos na ressonância? O que significa isso? As pessoas lá do mapa, como é que é essa história? Hoje, em outras áreas da radiologia, a quantificação é bastante frequente. Na cardiologia era uma coisa que estava um pouquinho para trás em termos de a gente fazia muita coisa, visualizava muita coisa, mas não conseguia quantificar especificamente o sinal que a gente estava vendo lá. A gente avaliava, dava, até quantificava em algumas formas, mas era uma forma relativamente imprecisa e que variava de paciente para paciente, de máquina para máquina. Então, para padronizar isso, foram criados esses mapas paramétricos, que é amplamente utilizado em outras áreas, mas que na cardiologia eles vieram para quantificar e padronizar, então, a forma de quantificação. E os principais mapas de T1, T2 e T2 estrela agora entraram numa certa rotina e começaram a ter o uso clínico mais apropriado. Desses mapas, acho que tem um que é mais estabelecido, já que a gente conhece mais, que talvez seja o T2 estrela. É, o T2 estrela é talvez o primeiro mapa que foi, apesar dele às vezes nem ser chamado de mapa paramétrico, mas na prática ele é um mapa paramétrico, e ele foi estabelecido já desde o início de 2000 lá, que foi o primeiro trabalho com a Lisa Anderson, e foi utilizado para a quantificação de ferro, pela propriedade dele cair, o valor dele cair com o aumento da sua sobrecarga de ferro, ele foi um que está muito bem estabelecido e ele foi o primeiro mapa disponível também comercialmente na maioria dos aparelhos. Então, mesmo aparelhos mais antigos, você pode entrar no seu aparelho com a certeza, com a certeza que já tem esse mapa paramétrico disponível para você utilizar no dia a dia. E isso já, como você falou, é algo mais padronizado, né? Você conseguiria comparar até com o exame realizado em outro equipamento? Sim, com certeza. O T2 estrela tem uma grande vantagem de porque ele é um mapa relativamente simples de ser feito, ele é comparável em diversos equipamentos. Então, independente do fabricante do seu equipamento, o paciente pode fazer em um equipamento, fazer em outro, e você pode comparar esses valores conforme a evolução. E principalmente naquelas doenças que é onde ele é mais utilizado, que é no ferro, os pacientes normalmente fazem mesmo repetidamente o exame. Então, esse segmento é muito importante, mas por ele ser um mapa bem simples e está bem estabelecido, esse para quem está começando a lidar com a parte de mapas paramétricos, sem dúvida, é um dos mapas mais fáceis e que tem maiores referências para ser utilizado. E os outros dois mapas são os mapas de T1 e de T2, né? Isso. O mapa de T2, ele é um mapa que é utilizado principalmente para aquelas doenças onde você tem uma suspeita de edema ou de inflamação. A doença-chave hoje, onde ele é mais utilizado, é miocardite. Então, na miocardite, ele é um, inclusive, um dos critérios hoje diagnósticos, é a utilização, é um valor de mapa de T2 para ser utilizado. Ele é um mapa também relativamente fácil de usar, pouco, talvez não, não é o único como o T2 estrela, mas ele, na maioria da, também, da disponibilidade dele comercial, ele está disponível de uma forma única, então ele é relativamente fácil também, né? Então, o T2, ele, mas o T2 também fica mais restrito a mais a miocardite, um pouco de, algum edema mais específico. Você acha que o corte, no caso do T2, eu escolheria uma região, eu faria alguns cortes para... É, o T2, ele, por ser, como você, ele está pegando coisas um pouco mais localizadas, então, normalmente, se você não tem uma suspeita de uma área, a gente recomenda, num corte, por exemplo, de eixo curto, fazer três cortes de T2, porque existe grande chance de você localizar alguma alteração, que geralmente é uma alteração mais segmentária, não é tão difuso. Mas, se você tiver uma necessidade aí do tempo, eventualmente, fazer um corte numa localização onde você acha que vai ter a principal mudança. Mas, normalmente, para T2, se faz, realmente, às vezes, três cortes de eixo curto, por exemplo. E o outro mapa, que eu acho que é o que está mais badalado atualmente, mas que eu tive com aplicações e várias patologias, é o mapa T1, né? Sim, sim. O mapa T1, a grande desvantagem inicial dele era que, primeiro, ele não estava tão disponível e, segundo, que ele exigia um software de quantificação e ele é um mapa mais complexo do que o T2 e o T2, que é só um decaimento mais simples. Então, como exigia um software de quantificação, você precisava de um software específico, a maioria das pessoas tinha dificuldade, até, às vezes, de lidar com isso daí. Mas, agora, praticamente, todos os equipamentos novos vêm com o mapa de T1 e vêm com o mapa de T1 já quantificado in-line, ou seja, você não precisa fazer a matemática ou fazer a conta da equação e o desenho por trás. Você pode ir lá e fazer um ROI e ele dá um valor? Pode fazer um ROI, você faz um ROI no próprio mapa e aquele ROI já representa o valor do T1, que já está feito o cálculo por trás e você não está precisando fazer. Então, por essa simplificação, o mapa de T1, que tinha, como você falou, uma popularidade maior, porque ele tem uma aplicação muito mais ampla do que doenças selecionadas, ele hoje está disponível para quem está começando e ele é relativamente simples de ser feito também. E ele teria um T1 que é o nativo, que seria o pré-contraste, e tem um que é o pós-contraste. O que a gente pode fazer com essas informações? Isso. Como é que ele utiliza isso? Normalmente você faz o T1 nativo, que ele tem a vantagem exatamente de não ter o contraste, então você pode fazer alguns diagnósticos só com o T1 nativo, por aumento do sinal do T1 que você capta em algumas patologias. E se você quiser fazer uma quantificação do espaço extracelular, você também faz um T1 pós-contraste e a diferença e a comparação entre os dois te gera uma variável que se chama ECV, que é o volume extracelular e que pode ser utilizado também em algumas patologias. Mas eu diria que o T1 nativo, por si só, ele já tem muita informação que ele pode trazer. E aí você pode utilizar em diversas patologias. A gente teve uma palestra também aqui do Tom Nirman, né, sobre cardiotoxicidade e parece que o T1 vai ajudar, por exemplo, na detecção precoce de cardiotoxicidade antes de ter um realce tardio. Sem dúvida. Por que ele está medindo também o espaço extracelular e no miocárdio a gente sabe que esse espaço tem que ser pequeno? Toda patologia que aumenta esse espaço extracelular vai alterar o T1 nativo. Logicamente o realce pode, o realce não, desculpa, o contraste pode aumentar essa diferença, mas o próprio T1 nativo já traz isso. E a vantagem dele é que ele tem, o número de patologias que você utiliza é muito maior. Então você vai numa situação, por exemplo, de segmento de quimioterapia, num paciente com cardiumipatia não isquêmica, num caso de miocardite ele também pode ser utilizado, num infarto ou em algumas patologias, às vezes um pouco mais raras, mas que a gente acaba cruzando com elas no dia a dia, como a amiloidose, doença de fábrica e a própria sobrecarga de ferro. Então você acha que assim, no futuro, no futuro já quase agora, por muito próximo com os equipamentos, tendo o mapa, pelo menos o mapa, tendo a sequência de mapa, pelo menos o mapa T1 a gente deveria fazer como rotina? Sim, eu acho que num esquema, numa doença que é, você não tem um diagnóstico específico, você está fazendo uma rotina, por exemplo, de investigação de cardiomiopatia, como o mapa T1, ele pode ser feito numa situação mais genérica, com um corte, por exemplo, apenas, um corte de eixo curto ou um corte de quatro câmeras, isso significa, do ponto de vista prático, uma pauta respiratória, por exemplo, ele é muito fácil de ser colocado na rotina, porque ele não toma tempo de uma maneira significativa e ele te dá uma informação extra. Então, em aqueles pacientes, por exemplo, que também não querem usar contraste por algum motivo, a gente pode utilizar isso. Mas na rotina clínica, de novo, por causa do tempo que ele consome um tempo muito pequeno dentro do exame cardíaco, ele pode ser colocado na rotina e pode ser utilizado até como forma de aprendizado para você ter um pouco de, de sentir um pouco a mão, de como usar e fazer isso numa rotina clínica. Então, para quem tem disponível, eu acho que o benefício de usar implica muito pouco risco nenhum e muito pouco perda de tempo, por exemplo. E você já começa a adquirir uma experiência da utilização. Exatamente, exatamente. E como os mapas hoje estão automatizados, o pós-processamento e mesmo o seu laudo depois, ele também não vai ganhar muita complexidade, porque é basicamente a indicação de um ROI e tirar a informação daquele ROI. Então, também não exige nenhum software, nenhum pós-processamento muito complexo. Tem lá uma curva de normalidade, que você pode variar entre séries, mas você pode fazer o seu padrão de normalidade da sua máquina ou ver se a sua máquina já tem um padrão divulgado na literatura e utilizar esse padrão. Mas é, eu acho que realmente os mapas são muito promissores, especialmente do T1, parece que é muito promissor. Não, sem dúvida, porque você tira a subjetividade de algumas coisas e quem utilizava, por exemplo, para tentar visualizar a edema com sequências que eram ponderadas em T2, era muito difícil, porque tem uma série de desvantagens e muito artefato. Os mapas vieram para tirar um pouco dessa subjetividade e realmente são muito mais precisos nesse aspecto. Eu acho que essa fase quantitativa que talvez a gente está entrando, agora com o desenvolvimento do software, até o tema que a gente me discutiu hoje, sobre inovação e inteligência artificial, eu acho que é uma coisa que vai trazer mais objetividade à nossa análise. Não, com certeza. E a quantificação vai nisso, vai na perfusão, vai na quantificação da função e na área de cardiologia, em geral, a quantificação é bem aceita clinicamente também. Então, como a gente parametriza tudo, esses mapas vieram para facilitar o dia a dia mesmo e realmente simplificaram muito a nossa vida e são fáceis de usar atualmente, como foram abordados e como já foi muito trabalhado essas sequências nas máquinas. Hoje são das sequências, eu diria, talvez as mais simples hoje dentro da cardiologia para poder usar na radiologia cardiovascular. Muito bem. Queria agradecer a presença do Dr. Juliano Fernandes. Muito obrigado. Obrigado, Andrei. Muito sucesso aí. Queria agradecer a todos que estão acompanhando a gente aqui no Highlights e convidamos também para participar das nossas reuniões do Grupo de Estudo de Radiologia Cardiovascular e das atividades de radiologia cardiovascular da SPR. Muito obrigado e até a próxima.